O terceiro ganhava uma gravação em um estúdio, lá no Estúdio Brothers. Aí a gente pegou e foi no Estúdio Brothers, gravamos a nossa música e escolhemos gravar a Cudição. E a Cudição foi a primeira música que daí que entrou no vagão da metrô. Dali pra frente, a gente começou a começar, porque a música entrou no vagão, e daqui a pouco ela começou a tocar mais que os artistas nacionais. Aí ela entrou na programação de fato, e ela ficou um tempão em primeiro lugar nas paradas e tal. E daí depois abriu a porta pra gente botar uma outra música. Daí a gente botou Mulher de Amigo Meu, e assim, tipo, aí foi uma atrás da outra, um soco atrás da outra. E a importância, Juninho, de música autoral nessa época, cara? Cara, eu acho isso foi uma das coisas que foi o nosso diferencial, né, cara? Porque a maioria das bandas, fora a Louca Sedução, que na época tinha muita música, Pagode do Dorinho, Senzala, mas eram bandas que já estavam muito consolidadas, né? Então, e quando a gente começou, as bandas novas, elas faziam... Eu me lembro que o Zoeira fazia muito, fazia muito áudio, muitos trabalhos, Só que eles não faziam de muitas músicas próprias. E o Buragadência veio com esse lance da música própria. Aquele pagode que tu escutava, os áudios aqueles que tu escutava, E isso aqui com música própria. E aí a gente foi mandando pra galera, muitas... As pessoas aqui no Rio Grande do Sul, elas não sabiam que eu era... Que a gente era gaúcho. Que loucura. As pessoas achavam que a gente vinha de São Paulo e Rio de Janeiro. Que loucura. E isso tem muito a ver com o lance de tu trazer a música autoral pro teu trabalho. Por isso que eu digo, tem que fazer o cover, tem que fazer o cover. Mas cara, o autoral é a tua identidade, é a tua cara. Se tu quer um dia estourar de verdade nacionalmente e ser respeitado pelo teu trabalho, Tu tem que ter um autoral, velho. Tu tem que ter um trabalho autoral. Isso é o que é a tua cara, é o que tá mostrando realmente a tua identidade, né? Pode acontecer diferente também, né? Porque a gente, a gente, acho que não existe uma regra, né? É, não tem uma receita de bolo, né? Doce de farinha pra uma de... Não tem como, né? Não existe uma regra pro sucesso. Mas eu acho que o que eu enxergo como sucesso, pra mim, independente se tu iniciou com o cover, Mas tu tem que vir com o trabalho teu. Porque tu tem que carimpar que esse trabalho foi teu e foi golaço, entendeu? Eu penso dessa forma. Que demais. 18 horas e 6 minutos. Estamos aqui com o Juninho, inclusive aqui na tela, aqui. Já vi até o meu parceiro, meu amigo de infância, O meu parceiro Edilson de Paula também, já com ele ali no show livre ali. Pô, tá louco. O Edilson de Paula, ele estudou comigo desde a infância, desde os 5 anos. E por falar de... Baita músico, cara. Demais, demais, demais. É demais, 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 demais e demais. E eu tenho uma colega tua aqui de aula também, que estudou contigo no Paula Soares. Ela sempre fala isso. Que é a Lívia, lá da Zona Norte. Ah, Lívia. Então ela sabe que eu andava pra cima e pra baixo com cavaquinho, sapatinho de bico quadrado. Então, meu, eu ia pro colégio pagodeiro, velho. Eu ia pagodeiraço pro colégio. Aí eu olho as fotos, assim, do meu colégio ali, agruzada tudo de, né, de boletãozinho, papapatenizinho. E eu de sapato de bico quadrado ali, pagodeiro geral, pagando. E com cavaquinho embaixo do braço. Sapato de bico quadrado, isso eu lembro, lembro dessa época. Eu só não usei nessa época porque meu pé 46 e não tinha, ou era muito caro, porque senão eu tinha usado. Júnior Bello. Eu ia pedir curtição e mulher de abrigo mesmo. Eu quero é só ficar, só ficar, não quero me amarrar. Eu quero é curtição, curtição, sem essa de paixão. Eu quero é só ficar, só ficar, não quero me amarrar. Eu quero é curtição, curtição, sem essa de paixão. E várias noites, várias festas que perdi por causa de você Os meus amigos perguntavam por quê, por quê Eu aceitava suas tolices, suas mentiras sem saber E tanto tempo que perdi, mas aprendi sem querer, vai Chega com esse papo, de ciúmes não tem jeito O nosso caso é passado, você caiu no meu conceito Chega com esse papo, de ciúmes não tem jeito O nosso caso é passado, já passou, não quero mais Quem sabe canta no refrão, bora! Eu quero é só ficar, só ficar, não quero me amarrar Eu quero é curtição, curtição, sem essa de paixão Eu quero é só ficar, não amarrar Eu quero é curtição, sem essa de paixão Olho para o lado, pro outro, socorro, socorro Moré de amigo meu, mas quem vai agarrar sou eu Olho para o lado, pro outro, socorro, socorro Moré de amigo meu Como assim? Já faz algum tempo que ela me dá bola Sempre que me olha bem com a mesma história Não sabe o que lhe aconteceu Que estou no pensamento seu Namora com um amigo meu Veja só que malandro sou eu O que posso fazer se aquela química rolar É uma coisa de pele, a atração devora Mas tudo pode acontecer Depois que o fogo acender Depois que o fogo acender Tô na área Sabe cantar no refrão? Olho para o lado, pro outro, socorro, socorro Moré de amigo meu Mas quem vai agarrar sou eu Olho para o lado, pro outro, socorro, socorro Moré de amigo meu Mas quem vai agarrar sou eu Juninho, Juninho PC no estúdio da Rádio 9 Metrô Juninho Arbello, pega essa resenha aqui Juninho não vai lembrar Opa, boa tarde meus amigos O Juninho não vai lembrar Mas ele abriu o show do meu grupo na quadra da Imperatriz Dona Leopoldina em 2007 Por atrás do evento, tocamos após o Pura E eu tô falando de Kleber Moura Que hoje em dia Ele assumiu e é dono da Rádio Conceito Web Rádio Conceito Lá de Esteio, cara Foi difícil porque esses caras eram a atração principal E tínhamos que segurar o público após o show deles Mas no final deu tudo certo E a galera ficou pra curtir o nosso show Aí o Kleber Moura da Rádio Conceito também Que é uma rádio que é a resistência do samba do pagode Lá de Esteio, acho que ele está por aqui Vale do Cines e tudo mais Ele tá sempre ligado com a gente na programação E nós estamos aqui com esse querido cantor aqui Que é uma referência no estado Eu jurei que o Juninho já tivesse feito esse monte de entrevista Porque é um acervo Se a gente parar pra falar de Juninho Pura cadência, mano É um podcast interminável, Juninho É verdade, cara É uma história muito massa, cara A gente foi um grupo, né, cara Cara, tinha shows que a gente tinha que levantar a gente Porque o público não deixava a gente Olha que loucura Entrar dentro do ônibus pra poder viajar Olha que loucura Teve algum lugar do Rio Grande do Sul que vocês não tocaram? Tocaram tudo, né? Cara, provavelmente tem alguma cidade ou outra Mas que na época não fazia Porque não fazia pagode, entendeu? Porque fora isso A gente entrou em muito lugar que A gente entrou em muito lugar que a galera não gostava de pagode Mas gostava do Pura Que loucura Por causa das músicas do Pura Que loucura Sim, cara, sim Eu acho que a gente foi uma das únicas bandas do Rio Grande do Sul Que roqueiro gostava de pagode Não gostava de pagode, mas gostava do Pura Por causa das nossas músicas, entendeu? Cara, não tem explicação Foi uma época muito legal Acho que foi uma fase muito linda que a gente viveu E, cara, com a maturidade que a gente tem hoje em dia Se a gente tivesse vivido aqui naquele tempo Com a maturidade que a gente tem hoje Eu tenho certeza que seria melhor ainda, né? Mas foi muito massa, cara Foi muito... Aprendi muita coisa Até hoje em dia Tem coisas que eu ganho Pessoas que me reconhecem Às vezes eu tô indo num restaurante E o cara simplesmente é dono do restaurante E diz que, cara, eu sou teu fã Desde não sei tanto tempo Que loucura Não sei o quê Pode deixar que essa conta aqui Ah, isso aí é o melhor, cara Cara, isso acontece muito, cara Isso acontece muito, cara Eu não vejo aonde isso aconteceu comigo Não, não, pode comer Pode comer O negócio que aí tem tudo pra me acusar Então já era, nega véia Come Já acontece muito Que legal, cara Por exemplo, teve um dia que eu fui entrar num show Do Sorriso do Maroto Eu e minha nega véia A gente tava querendo ir no show do Maroto Mas a gente... Ai, agora? Como é que a gente vai em cima do laço Assim, coisa e tal? Daí eu sei que a gente... Bah, vamos na cara dura Vamos ver se a gente não conhece alguém Se não tem... Tá, chegamos lá na frente Lá Esse é o Juninho Pode deixar entrar Bum A gente parou na frente do show do Sorriso do Maroto Assim, no melhor lugar, assim Olhando os shows do Sorriso do Maroto Cara, não tem explicação, cara Então... A música Esse trabalho que foi feito durante todos esses anos Até hoje me abre muitas portas na minha vida E eu só tenho gratidão por isso Caramba, Juninho É isso aí, meu... Ou você tem ou você não tem Não adianta querer forçar, saca? Essas aberturas de portas, assim, cara Mandando um grande abraço pra todo mundo que tá ligado aí com a gente Aqui Uma história massa que rende bons frutos até hoje É sobre isso É um legado Assim como eu tava falando do... Do Novo Estima que tava aqui É um legado aqui que o Juninho vem construindo ao longo desse tempo Juninho, eu sei que houve uma parada, tá? E... A gente já... A gente pegou... Tá pegando dois momentos, cara Tipo o que nós aqui E eu particularmente Que não era de Deus, né? Porque eu te curti, não vou falar pra ti Né? Que eu saía com... Eu tava falando anteriormente aqui no show do Novo Estima Quando eu tava aqui com o Novo Estima O tempo que vocês estavam me metendo, louca, louca Mulher de amigo meu, isso, aquilo, outro Mano, eu era assalariado, não Que eu não sei de agora Mas eu pegava as fichinhas de Vale Transporte Vendi ali no centro E eu bebi até as fichinhas de Vale Transporte Mano, como é que eu vou voltar pra casa? Eu não sei Eu sei que eu vou curtir o show De vez em quando eu vim embora Do... Do centro Eu até cruzeiro a pé Que eu moro na frente da casa do... Do Gustavo Martins Pra te entender a distância Tá entendendo? Olha a distância E era um tempo onde... E eu vou trazer sempre novamente Que nem o A5 falou Como outros grupos Onde vocês faziam tipo quase uma turnê Vocês começavam aqui no... Aqui na Zenha, digamos assim Na evolução Aí cervejaria Zenha Stuttgart, Viagras Acabava lá no Lacamorra Só que nessa reta aqui Era um monte, tá? E aí obviamente que vocês tocavam mais de 36 vezes No mês e tudo mais Enfim Teve o período sabático do... Do nosso querido cantor Juninho O que que te motivou a voltar pra vir de novo Meter essa loucura de novo, cara? Porque são novos tempos, cara O que que houve? O que que te empurrou? Foi a mulher que não te quer mais dentro de casa? Mandou tu ir pra rua pra te trabalhar um pouquinho? O que que te motivou? Não, cara Assim, graças a Deus Eu fiquei um tempo parado E esse tempo que eu fiquei parado A gente montou uma empresa Minha esposa E eu tava trabalhando com ela Fazendo as coisas acontecerem Junto com ela, né? E, cara O que me motivou, cara Foi que eu nunca deveria ter saído, cara Entendeu? Porque Cara, isso aqui eu amo demais É uma cachaça tipo a comunicação? Não, não é nenhuma cachaça Isso é o cara Entendeu? É o cara Então não tem, cara Não tem Não tem que parar Não tem que Não tem Não tem Simplesmente assim E, cara Eu posso dizer que O mercado tá diferente Né? Extremamente Extremamente diferente Naquela época as coisas aconteciam com mais facilidade As casas tinham mais abertura Com mais facilidade Ou eu não posso reclamar muito Porque pelo fato de ter o nome Juninho PC Meu nome ainda abre muitas portas Entendeu? Então, tipo Isso ainda me ajuda Né? De certa forma Isso me ajuda bastante Mas, cara É um outro É um outro momento É um outro momento É um momento que As coisas estão mais difíceis Só que Cara Vai difícil Igual Vamos 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 no difícil também Quem disse que tem que ser só no bom, né? Então vamos no difícil também Vamos fazer coisa acontecer Encontrei esse cara aqui Que é o Mayander Que Ele foi durante o período É outro doente, né? Que a gente sempre fala Acabei de curtir o samba E pagode no Rio Grande do Sul A gente tem que ser meio dodói, cara A gente não pode bater bem na cabeça, né? É outro doente E o Mayander era Ele era produtor do Junior Paixão Um tempo atrás Coisa e tal E quando a gente se conheceu Ele já me conhecia, né? A gente já se conhecia na realidade, né? Só que a gente não tinha trocado uma ideia ainda Aí quando surgiu Quando eu comecei a montar na parada A minha ideia era Era colocar o Mayander como um vendedor É, inclusive eu conversei com o Junior Com o Junior Belo Sobre isso E com o Chitão Lá do pagode Da Tia Nisse, sabe? Conversei isso com eles Que a ideia era Colocar ele como vendedor Cara, só que o tempo foi As coisas foram E quando vendeu nada Ele acabou parando de trabalhar Com o Junior Paixão E aí surgiu a oportunidade De ele trabalhar comigo Simples assim A coisa foi acontecendo E aconteceu E cara, eu tô graças a Deus Tô trabalhando com esse cara aqui Que é um cara que tem um baita do coração Um cara do bem pra caramba E a gente tá toda hora Todo dia Aquele cara que tá todo de homem Olha aqui o que eu consegui Vai conseguir isso e tal E é um cara que é do bem pra caramba E merece muito Também Estar numa posição Muito massa Porque É um cara gente boa demais E aí o meu trabalho Eu fui conseguindo Unir pessoas Que estão pelo mesmo propósito Hoje em dia eu tenho uma banda Cara Que os guris são gente boa demais Todos 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 eles São a galera que tipo assim Pô Vamos Eles só não tão aqui hoje Porque é quarta-feira Porque alguns tão trabalhando E não tem como vir Entendeu? Mas num outro momento A gente vai dar um jeito E a gente vai vir com a banda toda aqui Pra fazer o som Tem que vir numa sexta Uma sexta E uma galera de alta qualidade Entendeu? Uma galera do bem pra caramba E que Cara Hoje eu não posso Eu não tenho isso aqui pra reclamar Cara São pessoas do bem Estão comigo E se Deus quiser É continuar fazendo as coisas Acontecer sempre Percalços no caminho A gente sempre vai ter E é isso que eu ia perguntar E é uma parada diferente Uma coisa é o Juninho Junto com o Pura Cadência Outra coisa é um projeto do Juninho Um projeto do Juninho Exatamente Saca? Tipo E aí administrar essa parada aí Muita gente ainda não sabe Que eu não faço mais parte do Pura Cadência Tá entendendo? Exatamente Muita gente às vezes acha que Ah o Juninho ainda tá no Pura Cadência Só que cara Eu já não tô com o Pura Cadência Pra muito tempo Entendeu? Então Esse lance de estar fazendo Esse meu trabalho Também O Pagode do Juninho Isso vai ser muito bom Porque de certa forma Vai fazer também as pessoas Enxergarem Mais o trabalho do Juninho Que além daquele trabalho Que era feito com o Pura Cadência Também existe esse trabalho Que é doido E do solo Que tá fazendo o trabalho E fica aí o convite Pro pessoal que tá ligado Com a gente na programação Da Rádio Nova Metrô Porque o Juninho não veio Somente aqui pra tomar Um cafezinho junto conosco Bem que eu queria Mas não né Ele veio aqui Pra poder falar sobre isso Sobre esse grande evento Que vai acontecer Não é simplesmente um semanal É um evento Vai ser um evento A cada quarta-feira Onde já inicia Nesse dia 7 de agosto 7 de agosto Ali no escritório Lounge Que fica no Moinhos de Vento Onde vai ter então O Pagode do Juninho Juntamente com o grupo Piração Nesta quarta Nesta quarta não Nesta quinta-feira Quarta-feira Falei errado 7 de agosto é quarta Exatamente Quarta-feira agora Quarta-feira agora No escritório Lounge E você é o nosso Grande convidado Ali no Moinhos de Vento E já semana que vem Tempo agora Juninho Já com mais atrações Já temos mais duas Engatilhadas Embora vão ter que começar A olhar com mais atenção Inclusive aí As redes sociais do Juninho Pra saber quem vai estar presente Lá né Juninho Meu velho Não quero tomar mais O teu tempo São 18 horas e 20 minutos Eu quero que tu venha Com a banda aqui Novamente Aqui pra gente poder falar mais Eu queria que tu convidasse novamente E Juninho Antes de mais nada aqui Antes de atorar Lá no meio dessa entrevista Além do pagode Do Juninho Deixa eu incorporar um pouquinho O Junior Belo Agora aqui Que eu não incorporei O Junior Belo ainda Tá preparando um audiovisual Tá vindo música Deixa eu ficar de lado Que nem o Junior Cara Tá Eu sabia Isso é demais Eu tinha esquecido De falar disso É que eu tenho que incorporar O Junior Belo Que senão eu sou né Cara A gente já tá programando Aí já um audiovisual Opa Tem data Onde terão Onde vai ter todas Essas minhas músicas Que eu gravei Com Pura Cadência Que são minhas Né E mais as minhas Músicas novas Eita E mais um pouquinho Entendeu Só que vai ser um trabalho De 100% De 100% Autoral 100% Autoral 100% Autoral Sem agrotóxico 15 músicas Só minhas Sem agrotóxico E só pancada Caramba Tem data? Cara A gente ainda tá vendo A data ainda aí Porque A gente não sabe Se a gente ainda pega Um pouquinho do verão Se a gente pega né Porque as minhas músicas São muito Tem muita música Que são alegres Muita música Feliz Pra cima E coisa tal Então a gente tá pensando Ainda se a gente faz Um pouquinho mais Pra perto do verão Ali Que vai estar o calorzinho E aí a gente ainda tá Nessa Nessa dúvida Mas é certo Que esse ano Vai sair Um audiovisual Eita Então E tá aceitando parceria Já já Tá aceitando parceria Desde agora Só chamar o Mayander Com certeza Quem quiser Entrar junto Nessa corrente Por favor Chama o Mayander Contato Senta aqui Mayander Senta aqui Mayander Senta aqui Pra poder falar Senão não vou conseguir Te ouvir Pega aqui Chega aqui No microfone E dar um tostão Da tua voz Pra nós Fala como é que faz Pra fazer essa parceria Mayander Não esquecendo Antes do Mayander No escritório No Moinhos Que é o pagode Do Juninho Dia 10 Eu vou estar no Ferro Velho Com o pagode Das Antigas E também No dia 10 Eu vou estar lá Em Taquara Na Laje Lá no La Favela Que loucura E cara A agenda tá muito boa Agora a gente vai começar A trabalhar E nesse teu projeto Para o pessoal Que vai curtindo Ele vai como Vai como projeto Pagode do Juninho Ou vai no show Do Juninho Ou isso aí Depende do contratante Tem pra todos os gostos O cardápio Show do Juninho Show do Juninho Que é aquela loucurada Pagode do Juninho É quarta-feira Pagode do Juninho É quarta-feira Aí de restante É o show Aquele show Aquele show Que a gente já conhece bem Exatamente E aí como é que faz Mandar um beijo também Aqui pro Mariano Do grupo Vibe Ousadia Que entrou aí na live Mandar um grande beijo Pra ele aí Dos meninos Que eu gosto demais E aí Maí André Como é que o pessoal faz Como é que o pessoal faz Pra poder Quero ser parceiro Daqui a pouco Eu tenho Tem uma moeda E quero investir nesses guris Como é que faz Cara Pode me chamar no WhatsApp Pode me ligar Pelo número 9742 1722 Lembrando que nós somos Uma rádio Eu queria muito Eu queria muito Que a rádio Daqui a pouco Parceiro Ah eu sou barbeiro E quero me juntar Com o Juninho Tem como Com certeza Ah eu tenho uma lancheria Lá tem uma lancheria Eu quero entrar junto De parceiro também Pra tudo Que legal Essa questão mesmo Que tu falou De lanche A gente tá tentando Fechar parcerias Também Olha aí A viu Exatamente Ah então não tô tão errado Quem tiver interessado Por favor Chame uma Ou então lá também Arroba Underline Arroba Juninho PC Underline Cantor Que é o meu Instagram né Arroba Juninho PC Underline Cantor Vou repetir Porque tá mal De um ouvido No Instagram Mas também tem Como é que tá No Youtube No Youtube Também tu tá Tá ativo Ou também lá Tá oficial Juninho PC Cantor Juninho PC Se botar cantor Juninho PC Acho que já vai aparecer Já vai aparecer Todas as obras Com certeza Juninho A gente ainda tá nessa fase De construção Do trabalho Cara Tá muito legal Eu tô muito feliz Nessa fase Que eu tô vivendo Agora Cara Isso é nítido Em ti Isso tá nítido É nítido Acho que dá pra ver No meu rosto Tipo assim E além de tudo isso Cara Eu tô estudando Pra caramba Cara Eu tô estudando Mas tem que estudar Mas tu já é uma pessoa Consagrada Tem que estudar Cara Não dá pra ser Tipo um Romário Assim Não Não Cara É bom Cara Tu viver da música Tu tá todos os dias Consumindo a música Desde o seu primórdio Desde o início Dela Tipo Pra mim é muito massa Eu que Eu tenho muito Essa questão Da produção musical Também Então eu gosto Muito de estar Por dentro Do piano Um cavaquinho Um violão Aqui eu tô Hoje em dia Eu posso dizer Que eu sou um pouco Metido Mas eu tô Me programando E me preparando Pra daqui O ano que vem Se Deus quiser Eu já não Ser metido Eu vou dizer Manda aqui Com o Juninho Que demais Cara Não Ele é demais Juninho Mano Eu nunca desejo Sucesso Eu sempre falo isso Em todas as entrevistas Eu falava isso Muito sucesso Porque eu venho muito No rebote do Junior Mas eu acho que Sucesso é tão relativo Sucesso é Hoje em dia A gente conseguir Meter a cara na rua Saca De cabeça erguida De tipo Mano Não dever nada Pra ninguém A nossa família Eu digo muito Por mim O fato De eu olhar Pra minha filha E receber um sorriso dela E ela fala Que me ama Cara Meu isso Nem dinheiro No mundo Então eu não posso Desejar isso Pra pessoa Porque pra mim Acaba sendo Irrisório Perto do meu sentimento O que eu posso Te desejar Do fundo do coração Meu irmão É que papai do céu Te dê muita prosperidade De luz Porque tu é um ser Muito iluminado E eu sou de religião De matriz africana E a gente costuma Dizer isso Porque eu te olhei Em cima do palco Lá na Na concha Mano Tu tem um Tu tem uma parada Cara Que tipo Porra cara Tu é tipo Tem uma mistura De rivotril Com Com energético Parece que o cara Tá tomando rivotril Com cachaça E o energético Porque é uma Entidade que assume Aquele palco Que não tem Como O cara pode estar Sei lá Na fossa E tu resgata A gente E Eu sempre vou Entrar no eco Juntamente Com todas essas pessoas Aqui que mandaram Mensagem pra ti Dizendo que tu é muito Importante pra nós No segmento Assim como eu falei Pro Novo Estima Tu foi muito importante Pra mim Eu José Carlos CPF Tu foi muito importante Pra minha construção Se hoje em dia Eu estou na comunicação Eu sempre costumo dizer isso Eu não virei Comunicador Pra ser amigo do Juninho Eu virei Comunicador Cara Eu fui estudar De fato Pra poder Ter embasamento Pra eu poder Enaltecer o trabalho Do José Carlos Saca Porque tipo A minha família Não teve condição Eu tinha um cantor Na minha família E ele não conseguiu Explodir Dentro de Porto Alegre Que era só o que ele queria Porque ele não tinha condição Pro Jabá E eu sempre Fui contra Fui mano Jabá Isso aquilo outro Mas eu quero virar Comunicador Pra poder tipo Enaltecer o que é nosso Então tu é muito importante Porque tu fez parte De toda a minha construção Como comunicador E prosperidade Eu sempre gosto De mandar Porque eu sempre falo Que pra gente Ser meio que dodói Pra gente curtir O segmento Do samba do pagode Pra gente se atirar De cabeça No meio do samba do pagode Sempre tem alguém Que segura aquela linha Pra gente poder Voar E não é o Mayander Na realidade É a pessoa que segura Esse BO Eu queria que tu mandasse Um grande abraço Pra tua esposa E pros teus filhos Porque pra gente poder Meter o louco Sempre tem alguém Que segura lá Então tu estende pra ela Porque tipo Se hoje em dia A gente tem o Juninho aqui Metendo o louco Voando baixo Junto com o Mayander Junto com o Junior Belo Segurando qualquer BO É porque tem um Alicerce Em casa Eu queria que tu estendesse Pra eles Exatamente Com certeza Minha esposa e minha filha São as coisas mais importantes Da minha vida Quantos anos tá tua filha? Minha filha vai fazer 15 Eita Isabela Isabela De pai pra pai agora A minha tem 6 anos Eu perguntei pra ela Esse final de semana Filha Sexta-feira Eu perguntei pra ela Filha Tu deixa o pai Trabalhar sábado Ela falou Não A tua filha em casa É assim A mesma coisa Então cara Tem um dia Quando a minha filha Tinha mais ou menos Essa idade Que uma fã Veio tirar uma foto E a fã Mas a fã Tava com um barrigão Assim Um barrigão E Ah O nome da minha filha Vai ser Isabela Eu Achando que a minha filha Fica feliz A minha filha pegou Ah Essa aqui é tua filha Pegou assim A mão da minha filha Então né cara Já dava pra entender Como é que é A situação Mas cara É muito lindo O carinho que a minha filha tem Minha filha Esses dias me chamou Pra dizer que As músicas Que ela mais escuta No Spotify São as minhas músicas Olha Meu Então eu tenho uma grande A minha maior foi minha filha Ganhou mano Porque tipo Tem 15 cara Isso pra mim Não tem preço Não tem preço Isso aí é o que te dá Vontade de continuar querendo E continuar indo atrás Também né cara Porque Pô Teu filho tá falando Que tu tem que seguir Tu tem que correr atrás Quem sou eu então né Caramba Vamos pra terminar Novamente aqui Eu queria convidar o pessoal Então pra curtir Já vai preparando Que eu quero ouvir A que ela mais gosta de ouvir Meu Bela Sere Sei lá Vamos dar um jeito De resolver Pra ver como é Que vai fazer Pra gente ir embora Mas eu queria convidar Geral então Então pra esta Quarta-feira Chega até Vibrar aqui a minha língua Quarta-feira Porque eu tinha falado errado Quarta-feira Dia 7 de agosto Quarta-feira Dia 7 de agosto A partir da É importante dizer o horário Que então é o seguinte Não precisa nem passar em casa Nego velho Sai do trabalho E já vai pro escritório Tá entendendo? Tu faz as tuas 8 No escritório E vai pra outro escritório Sai do escritório E vai pro escritório Sai do escritório E vai pro escritório Lounge Nessa quarta-feira A partir das 19 horas Onde vai ter então O pagode do Juninho Tô louco pra ver Pra conhecer Pra ver como é que é E junto Vai ser uma resenha Cara Que junto com ele Vai estar os guris Do Piração Cara Que resenha boa Que vai ser O mais legal Que eu tô vendo Assim cara Os músicos Cara Bandas Assim Chamando Cara Eu vou estar lá Na quarta-feira Certo Me chamando E dizendo Pô Juninho Quarta-feira Eu vou estar lá No teu pagode Que legal Massa demais Porque tu vê Que tu tá correndo Mas não é só Pro público Os teus Colegas de trabalho Também são teu público Tá ligado Assim como eu também Sou público deles É que beberam Muitos beberam Da fonte De Juninho PC E não tem que fazer Assim como eu também Beio deles Novo Estima Grupo Zoeira Cara Tá combinado Louca sedução Cara Foram bandas Que começaram Antes de mim Então bandas Que quando Eu ia num show No Chalassa Por exemplo Eu ficava Embaixo do palco Olhando pra eles E eu quero Um dia eu quero estar ali Entendeu E hoje em dia Eu tenho os caras Com meus amigos Hoje em dia Eu não estima Saindo aqui Eles não tem ideia Do que eles representam Pra mim Olha que louco E a gente tem Uma idade Muito parecida É umas brigas De cachorro grande Que eu que sou Viralata Nem me envolvo Mas não tem E a gente tem Uma idade muito parecida Só que eles não tem ideia Do que eles representam Pra mim Então saber que hoje em dia Eu troco uma ideia De igual pra igual Pros caras Que eu ficava Embaixo olhando Cara Não tem explicação Isso aí é bom demais Se pra você Imagina pra mim Que eu era um negãozinho Pão com ovo Que eu ia só pro pagode Pra tomar um gelinho Esperar o Juninho Fazer aqui pro Juninho Juninho falava Opa, tudo bom? Ah, tá vendo aí? Sou amigo do Juninho Então vem Vem capivarinha Eu não disse Que era meu amigo? Eu disse Juninho Se começar a falar Vai dar problema Vai aparecer primo Vai aparecer tio Aparece tudo Juninho novamente Prosperidade Espero que tu venha Aqui novamente Não falta convite Pra te vir aqui na rádio Tu é a família da rádio Tu é feijão da mesma concha Tu sabe que tipo Porra Um dia desse eu te chamei No Instagram Quando vi o Juninho O Juninho me chamou O Juninho tá falando comigo Cara Pelo carinho A admiração E é tipo Que nem eu falei pro Novo Estima Pra nós Pro Juninho eu acho que não é tanto Mas pra nós que convivemos Pra mim é estranho Porque tipo Eu não tenho essa parada Pra mim fã Eu sou O meu ídolo Primeiro é Deus E depois vem Jesus E depois vem Mas só que porra cara Tu faz parte da minha Da minha memória afetiva Então transcende Uma parada comercial De parceria De rádio Mais uma questão De quem consumiu Então eu não sei te dizer Eu fico sempre chorrindo Quando eu tô perto de você Sabe É uma mistura de choro Corrindo Tá ligado Prosperidade novamente Espero te ter novamente Aqui no estúdio Da Rádio Alves Metrô Agora Não sei cara Uma que a Que a pequena gosta É Isabela né Isso E Bela Vai ter que ser um pedaço Que pelo menos Pra me agradar Cara Tão forte bateu Meu coração Maior que o temporal Que o tofão Dando fim A minha vida Plandida Fechei os olhos E eu não pude ver Naquele instante Me apegar em você Me dominando pouco a pouco A cada dia O que será Que vai findar Meu sonho é tê-la uma vez Minha morena O vento leva E separa o mar Te coroando a mais bela sereia Os astros vão juntar E um beijo vai selar E os anjos lá do céu E suas harpas vão tocar Uma bela canção Provocando um clarão E o universo vai saber Quanto linda é você Os astros vão juntar E um beijo vai selar E os anjos lá do céu E suas harpas vão tocar Uma bela canção Provocando um clarão E o universo vai saber Quanto linda é você Se você já não me ama Assim que vou sofrer Faz parte do jogo Fiz de tudo pra você Tentar me entender Te quero de novo Você foi sem me avisar Com tanta coisa pra falar Não deixou eu me explicar Então volta e faz assim Olha bem pra mim Esquece tudo, tudo de ruim Volta pra casa Começaremos com um beijo Tô com saudade Não dá pra segurar Volta pra casa Prometo que vai ser melhor Mas por favor Volta pra mim Dezoito horas e trinta e sete minutos Eu posso falar Puta que pariu, cara É bom ser amigo de Juninho PC, cara Ah, Juninho, me desculpa, cara Obrigado, prosperidade, viu Juninho, tudo de bom Na tua caminhada Prosperidade, meu irmão Obrigado por ter existido Obrigado por fazer parte Obrigado por ser gaúcho Por ter nascido em Porto Alegre, cara Viu? Ai, cara Vou terminar essa live por aqui Porque eu também sou filho de Deus Eu juro por Deus Cara, tu canta a Bela Serena Me dá uma angústia, sabe É como se aflorasse o meu útero, cara Eu começo a ficar Parece que eu tô ficando O útero começa a inflar Aí os ovos Parece que eu começo a querer Mano, parece que eu vou Ovo lá Essa é a palavra, cara Começa a ficar numa angústia, cara Que música linda De verdade, cara A música tem isso, né, cara Cara, antes de encerrar Eu queria fazer um Um agradecimento especial, cara Porque A música É muito difícil A música é difícil Mas a gente tá na música Na realidade é por amor Porque a gente ama Isso que a gente faz E eu fiquei um tempo parado E parece que Deus Vai colocando as pessoas No teu caminho assim Pra Em momentos No momento que tu tá desistindo Ele vai E não, cara Continua aqui Porque esse é o caminho E tu é isso daqui E uma das pessoas que Uma das pessoas que fez eu voltar Pra música de novo Que eu tenho um carinho Muito grande No momento que Só eu sei Que eu tava quase desistindo Esse cara aqui chegou E Ô, Juninho Vamos voltar Tem isso aqui Papapá, papapá Vamos O que que tu acha Da gente sentar Conversar Parará, parará Então eu tenho um carinho Muito grande Pro Junior Belo E Rádio Nova Metrô Meu xará Muito obrigado Pelo carinho Tá maluco, cara Tá maluco Tá maluco Quero mandar um grande abraço Pro Sarará Que adora dançar também É o som de Bela Sereia Vamos levar ele em quarto Pô, deve, deve, deve É, cara Juninho Não é porque Ele coloca a comida Na mesa dos meus filhos E nem porque é meu amigo Eu não gosto Eu não sou muito de ensabuar De estar lambendo Mas é realmente, cara O mundo seria melhor frequentado Se a gente tivesse Júnior O Júnior Belo Separado em quatro Quanto do Brasil, cara Sem dúvida Sem dúvida É, não é porque É meu parceiro, cara A gente sabe que A gente não é É real mesmo É real Não, ele é de verdade A pureza dele É uma coisa absurda Ele me assusta De vez em quando Com essa pureza dele E sabe, cara Que é isso São pessoas assim Como nós Que estamos aqui hoje Que faz Que faz a gente Ainda acreditar Que as coisas Podem acontecer E pode ficar certo Entendeu? Porque a gente sabe Que não só Na nossa profissão Mas em várias outras profissões Tem muita Tem muita gente boa Mas também tem muita gente ruim Só que às vezes A gente acaba olhando O lado ruim E esquece que existem Essas pessoas boas Entendeu? Então eu acho que Isso fica de De um toque E aí pra essa galera Que tá vindo aí Tem muitos Júnior Belo Tem muitos O José Carlos Tem muito O José Carlos Que são pessoas do bem Que tão aí Pra fazer a coisa A corrente Ficar mais forte Cada vez mais Então é isso aí Acreditem É demais Mandar um grande beijo Pra todo mundo E tá todo mundo Convidado Já aproveitando aqui Vou ser repetitivo Porque eu tenho DTH Todo mundo Convidado Tudo por conta Do Mayander É só chegar lá E falar assim Sou amigo do Mayander 7 de agosto 7 de agosto Lá no escritório Saia do seu escritório E vá pro escritório Lounge A partir das 19h Ali No Moinhos de Vento Curtiu o pagode Do Juninho Junto com Piração Tuti e companhia Mano Vai ser demais E nossa DJ Bruno Marques Também vai estar presente DJ Bruno Marques Ah o pessoal Aí pras comadres Exatamente Pras comadres Quebrar a bolachinha Que elas gostam Um pouquinho também Então tá aí DJ Bruno Marques Também juntinho com vocês Vou terminando por aqui Porque eu também Sou filho de Deus Agora tá na minha hora De eu pegar e tchetar Aqui o Junior Belo Não né Tanto que a gente falou Do Junior Belo Juninho em PC E amanhã Se Deus quiser Nós estamos de volta Lembrando que inclusive Antes de eu terminar Essa live É importante dizer Que quarta-feira No estúdio da Rádio Nova Metrô Vai ter Lucas e Orelha Lucas e Orelha Vão estar por aqui No estúdio da Rádio Nova Metrô E também o candor Xande Que está em projeto solo Júnior Xande tá solo Xande que também Que era do nosso sentimento Canta demais É que vão estar aqui No estúdio da Rádio Nova Metrô E você é o nosso grande convidado Pra estar aí junto conosco Obrigado Júnior Roda de samba do chão As quinze Ele tá atacando A Bela Brintite Mais que a minha filha Vou terminando por aqui Essa live Mandando um grande beijo Pra todo mundo Já sigam aí Juninho em PC Em todas as redes sociais Em todas Bota lá Cantor Juninho em PC Que vocês vão encontrar Terminando aqui a live E vindo agora aqui Para o aplicativo O site Rádios Net Vou terminando por aqui Amanhã estou de volta Mas eu vou sair Tocando Bela Sereia E moça aqui tá Beijo pra vocês Beijo Juninho Tocando Bela Sereia 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 Obrigada.